Lá no coração da nebulosa da águia, a 7 mil anos-luz da Terra, erguem-se os majestosos pilares da criação. São imensas colunas de gás e poeira, cada uma com cerca de 4 anos-luz de altura. Uma verdadeira obra de arte do universo, onde novas estrelas estão nascendo. Mas prepare-se para o choque, eles já não existem mais. Os pilares foram destruídos por uma explosão de supernova há milhares de anos. A onda de choque atravessou tudo e os obliterou completamente. Mas como é possível que nossos telescópios ainda nos mostrem eles intactos? A resposta é simples. A luz leva tempo para viajar. O que nossos telescópios capturam hoje é uma imagem antiga, um eco do passado. Estamos vendo os pilares exatamente como eles eram há 7 mil anos, quando a luz que chega até nós foi emitida. Para nós aqui na Terra, eles ainda estão lá. Mas no presente real do universo, lá naquele ponto no espaço, eles já viraram poeira cósmica há muito tempo. O universo é a maior e mais impressionante máquina do tempo que existe. Cada vez que olhamos para o céu noturno, para qualquer estrela ou galáxia distante, estamos sempre olhando para o passado. Incrível, não é? Comenta aí o que mais te fascina nessas distâncias absurdas do universo e na nossa capacidade de viajar no tempo, só de olhar para o céu. Música 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 Música